Fala tropa, tudo bem gente? Olha, eu tô vendo que vocês não estão fazendo tudo direito o que eu pedi pra vocês Então eu não sei se vocês viram esse vídeo, porque o vídeo que tá falando que vocês tem que fazer É nesse aqui, olha, sem querer eu vou dizer, ó É isso aqui, ó, eu leio a descrição, tá certo? Gente, é o seguinte Ó, tá aqui, ó, aí você... Triscando esse treco, acho que tem gente que não sabe fazer não, mas eu vou colocar Se esses três caírem Aí aqui, ó Aí esse aqui tava falando na descrição, ó, o que eles tem que fazer, ó É, o nome dela pensei que vocês tem que seguir aí, saia em GamerBR, tá? Que ela é ali que a gente vai dar, tá certo? Os robux pra vocês Aí o nome do grupo é Doritos da... É, Senhorita Doritos Game, tá? Aí quando vocês... É... Entrar no perfil dela, aí lá vai tá o grupo, aí vocês entram, tá certo? Aí me seguir, tá certo? Que esse aqui é o meu... Meu nick, tá? Pra vocês me seguir também Então é só isso, tá? Bem facinho mesmo E também se inscreve no canal Deixe seu nick aí embaixo, tá? Que eu vou estar anotando o nome de todos vocês que estão deixando o nick, tá certo? Aí a gente não sabe que dia vai ser o sorteio Porque, tipo, a gente vai... Eu vim avisar foi ontem, né? Também ela vai avisar no canal dela, né? Porque eu não tava tendo tempo não, certo? E etc, tá? Mas, é... O primeiro lugar vai ser 15 robux E o segundo vai ser 5, tá certo? Então é isso, gente É... Deixa o like, se inscreva no canal pra gente ganhar os 20 Vamos recuperar a meta Que eu tava com 138 na minha conta antiga Né? Aí eu fui e perdi Mas tô tentando recuperar ela Recuperar ela, tá certo? Não recuperar ela naquela conta Porque eu já perdi, né? Mas eu tô tentando recuperar aqui Tipo, tô desinscrito que eu tinha nela, tá certo? Então é isso Eu falo botar, tipo, 6